Oi galera, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Nossa gente, tipo assim, eu vou tentar sentar aqui na ponta, tá? Pra ver se vocês vão me enxergar, mas deixa eu pegar o celular também e partiu conversar, acho que vai ficar meio ruim aqui, né? Se eu sentar, só se eu segurar assim. Acabei de me arrumar, parece plena, nem parece que tava morrendo no final de semana e ontem e hoje de manhã. Mas enfim, já vai deixando muito like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, estamos rumo a 2 milhões. E é isso, se inscreve aí, compartilha com todo mundo, o canal vai vir coisa nova por aí. Tô tentando, galera, estou tentando, estou me esforçando, mas hoje eu tô meio... Sabe quando você tá meio zoada? Então, e eu vou responder algumas perguntas, porque... O que aconteceu, gente, comigo no final de semana? Ah, me segue no Instagram, sai vídeo todos os dias. Você vai ver que eu tô zoada real. Sai vídeo todos os dias, segunda, terça, quarta e sexta-feira, meio... Meio dia? Meio dia. Ai, tu tá esquecendo. Coloquei perguntas lá no Instagram pra vocês responderem, pra vocês perguntarem, no caso, né? E perguntaram... Se eu tô aqui em Londrina, vocês perguntam quando eu vou embora. Se eu tô lá, vocês perguntam quando eu tô vindo pra cá. Ó, primeira pergunta, quando você vai pra Londrina? Gente, eu não sei, eu acabei de chegar aqui. Na verdade, eu falei que ia ficar uma semana, né? Provavelmente uma semana aqui. Então, eu não sei exatamente o dia. Não sei, vocês pressionam demais. Vão ver a vida mais leve. Você treinou hoje? Não. O que eu tô respondendo a esses perguntas? O que aconteceu comigo, gente? E perguntaram, né, se... O que que eu tenho? E já me botaram medo. Ó, por isso que eu vou fazer esse vídeo. O que que eu tenho? Está melhor? O que você teve? Gente, o que que aconteceu? Sexta-feira, eu comi um negócio. Que foi salada Caesar. Só que eu tento ler essa lactose, glúten, enfim. Toda vez que eu como salada Caesar, me zoa a barriga. Só que eu como mesmo assim, entendeu? O Junior fala, você gosta de passar mal. Não é que eu gosto de passar mal, eu gosto de comer um negócio, entendeu? Eu amo salada Caesar, amo muito. E eu passo mal. Não é que eu passo mal, eu fico com a barriga muito estufada, enfim. Só que dessa vez, atacou meu estômago. Mas eu acho que juntou muitas coisas. Atacou meu estômago. E eu comecei a passar mal na sexta-noite. Só que eu estava no ônibus, né? Então eu tomei remédio e tentei deitar, dormir. Só que não, melhorou. Eu cheguei aqui em Sorocaba e eu continuei passando mal. Sábado de manhã eu tomei mais um remédio. E sábado à tarde eu comecei a ficar muito cansada, tipo, deitada. E não é o que vocês estão pensando que é, tá? Não é. Enfim, comecei a ficar, tipo assim, com muita dor no estômago. Muita, 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 muita. Então juntou. Porque eu tomo anti-inflamatório demais. Não façam isso. E também, tipo, o negócio que eu comi. Daí eu fiquei passando mal. Sábado à tarde eu não queria comer nada, nada, nada. Tipo, quando você tá com a barriga ruim, você não quer comer, né? Porque eu forçava pra comer, pra não ficar fraca. Daí de sábado a gente foi jantar já. Falei, vou comer algumas coisas leves, né? Ai, chegou lá, gente, tudo me dava enjoo. Tudo que eu olhava e cheirava. Daí no domingo eu falei, ah, mãe, eu vou acordar melhor, né? Eu já me acordou cedo. Eu falei, ferro. Daí minha barriga continua doendo, 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 doendo. Ok. Daí eu falei, ah, dor no estômago tá forte, né? E eu perguntei pro cara da farmácia. Ele me disse que é normal quando ataca gastrite. Daí chegou ontem à noite. Falei, tô bem? Tô melhor? Tava com um pouquinho de dor. Falei, vou comer mac, tô nem aí. Come mac, galera do céu. Vocês não têm noção. Eu fui mais de 10 vezes no banheiro. As 15 vezes eu fui, acordei de madrugada pelo banheiro. Banheiro que eu digo não é aqui, é por baixo mesmo, bem solta mesmo. Vocês não têm noção. Nossa, coisa horrível. Daí eu já acordei até meio torta, fraquíssima. Aí eu peguei meu direct, bem bonita. Daí eu falei com vocês, contei o que tava acontecendo, porque daí eu apareci só meio dia, mas eu não acordei meio dia. Acordei desesperada, eu queria treinar e tudo daí. Algumas pessoas, ao invés de me... Tô dizendo, gente, não, é por mal. A pessoa não falou, não falou brava, não falou brigando. Cadê? Recebi uns 300 directs falando que eu estava grávida, né? Você não toma remédio? Você não toma remédio, gente? Eu tomei tanto remédio que eu fiquei até com medo de dar alguma coisa por causa dos remédios. Cadê, gente? Uma menina contando da... Perdi. A menina... Enfim. Ela falou... Ela falou assim, alguma coisa assim, que a minha cunhada estava com a mesma coisa. E na hora que foi fazer o teste, deu positivo. Não é de corona, não, tá? Vocês entenderam. Nem se já quer me deixar louca, né? Eu já sei o que é, tenho certeza que é uma coisa... Gente, eu tô tentando achar real. Poxa vida, cadê? A menina mandou. Não sei o que é meu direct. Queria mostrar pra vocês, se vocês não falarem que eu tô mentindo. Eu li minha cunhada. Enfim. Ai, ai, vocês já querem me deixar... Eu recebi... Eu falei que eu tava com dor de barriga. Recebi bilhões de directs falando isso. Por favor, galera. Não, né? Não, né? Não. Isso aí só daqui aos oito anos. Só daqui aos oito anos. Me assusta, não. Só um dor de estômago, tá? Tá bom? Tá bom pra vocês? Então é isso. Foi isso que aconteceu. Não me assusta. Vocês estão me assustando já. Ou será que foi na caixa de... Não, foi na direct mesmo. Tá no direct. Ah, e hoje, mais uma pergunta. É um ano e oito meses de joela. Rafa, você não vai fazer nenhuma surpresa? Gente, que jeito. Não consegui nem mal levantar da cama. Quanto mais fazer surpresa. Tá doido. Nossa, tava sem condição de pensar. Sem condição de pensar. Por isso que eu pedi perguntas pra vocês aqui. Por que não sai o vídeo? Meio dia, por esse motivo também. Porque eu não... Gente, tô falando sério, né? Igual os coitinhos. Daí vocês ainda me bitolam com essas coisas na cabeça. Tá aí, tá doida? Dá não, viu? Conta, minha barriga ficou tão gigante. Até eu enriquei com o Junior. Falei assim, olha que real aqui. Tava assim, uma bolota. Uma muito bola. Dura, tipo, fazer... Sem brincadeira, agora já melhorou. Mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E agora eu tô melhor. Graças a Deus. Tô bem melhor. E teve outras perguntas. E a maioria das coisas, vocês me assustando. Mas não é. Tá bom? Rafa, você acha que seu relacionamento tá melhor do que antes? Gente, é tudo que é uma divulgação de tempo. Hoje eu recebo um direct chato. Também. É porque... Ah, não. Não recebi direct. Eu li no comentário de um vídeo. Ai, porque antes era amor verdadeiro. Agora é falsa. Gente, mas como é que uma pessoa pode falar isso? Que antes era amor... Gente, um amor vai se construindo. E se for pra dar certo? Se for pra... Vai acontecer. Vocês... Nossa, vocês não passam por tudo que já aconteceu. Enfim. Então não comentem. Rafa, vai casar quando? Várias perguntas disso. Gente, eu não sei. Só Deus sabe. Vai acontecer no tempo que for pra acontecer. Se for pra acontecer com o Júnior vai ser. A gente namora pra dar certo, né? Mas enfim. Sabe? O tempo, o momento... Ai, quando vai ter filho é quando... Calma. Tá bom? Eu estou calma. Estou vivendo um dia de cada vez. E tá sendo muito melhor assim. Porque se a gente viver... Óbvio. Planejar o futuro é muito importante. Só que a gente se viver bitolado com isso. Pensando o que vai acontecer. A gente fica doido, tá? É pra todo mundo isso. Inclusive pra mim também. Não só disso. Mas tipo, de trabalho, de tudo. Gente, calma. Um dia de cada vez. Vamos orar. Vamos entregar as nossas mãos de Deus. E deixar as coisas acontecerem mais leves. Tá bom? E é isso. Pare de me assustar, por favor. Que vocês estão me deixando nervosa. Porque isso só vai acontecer daqui a uns... Quantos anos eu tenho mesmo? 20? Um que uns 7 anos, tá bom? 6, 7 anos. Tá bom? Tá bom? Então dá uma relaxada aí. Que eu sei que vocês querem. Mas daqui a uns 6, 7 aninhos vocês me aguardem. Continuem me seguindo até lá. E daí vocês vão ver. Tá bom? E é isso. Agora eu tô por aqui. E mandem ideias de vídeo nos comentários também. De tudo que vocês quiserem. Vou gravar vídeos com ele. Vocês estão pedindo tanto. 24 horas ignorando de novo. Eu já fiz esse vídeo, gente. Já fiz esse vídeo. Mas se vocês querem de novo, eu vou fazer de novo. Não tem problema não. Deixem aqui nos comentários, tá bom? É isso. Beijos. Amo vocês. E agora eu vou no mercado com a minha sogra. Porque, né? Comprar água de coco. Coisas pra barriga melhorar. Tchau. Tchau. Tchau.